Alô família, não quero discutir com ele Só vim informar que voltei com ele Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela A vida é minha, o corpo é meu O coração que está sofrendo também A vida é minha mamãe, o corpo é meu O coração que está sofrendo também Todo mundo me dizia, que ela não merecia Mas ninguém via, que aos poucos eu morria Eu até bem que podia, ficar sem ela um ou dois dias Mas como fazer, como enganar meu coração Alô família, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela Eu sei o que ela fez, não tem perdão Ela amarra o forte do meu coração Eu sei que foram vocês Que me ajudaram nos momentos difíceis Que me ajudaram nos momentos difíceis Vocês me salvaram da angústia Eu sei, eu prometi, nunca mais voltar pra ela Mas eu não posso mentir, mas eu não posso mentir Eu amo, eu amo essa mulher Vou fazer como Vou fazer como Vou fazer como Se eu amo essa mulher Vou fazer como Vou fazer como Vou fazer como Se eu amo essa mulher Eu amo Eu amo Eu amo essa Apesar de tudo eu amo Eu amo Eu amo essa Alô família Não quero discutir com ninguém Só vim informar Que voltei com ela Alô amigos Não quero discutir com ninguém Só vim informar Que voltei com ela